Sai da frente, sai da reta agora, eu tô embrasado Foi pimenta, foi arruda e até tempero prato E ainda eu não entendo, porque ele é recalcado Vivi me invejando e criticando o que eu faço Olho gordo, não tem jeito, nós manda colir o diet Eu te faço uma pergunta, pra que tanto recado? Pode vir, vem com tudo, vem que agora eu tô blindado Tem a luta em alecrim, pra tirar seu mau olhado Eu cheguei, roubei a cena, tu moscou e eu sacudi Abalei suas estruturas, sua mente estremeci Tumutuei com tuas ideias e provei para você Que apesar do teu recalque, eu jamais desanimei Tô aqui, firme e forte, lutando e conquistando Só não dou moral pra aqueles que se acham malandro Que de tantos invejoso, esse aí é só mais um Se tiver me invejando é porque eu sou melhor que tu A ravitude nesse mundo é sempre a maltratada Invejoso sempre morre, mas a inveja é poupada Nem preciso te humilhar, você mesmo se humilha Quer tentar me superar? Me desculpa recalcado, vai ter que ir pro fim da fila Se quiser me falar mal, fica tranquilo, o problema é teu Falar de mim é fácil, o difícil é ser eu Quer apagar a minha estrela? Vai tentar brilhar a sua Se preocupa tanto com a minha que a dele tá escura Seu fracasso não me abala Seu recalque eu não quero Quanto mais tu me inveja, mais aumenta o meu sucesso É que tem muita gente com inveja, gente maldosa Então esse tipo de pessoa, você não pode levar a sério Tem que ignorar Tem pessoas competentes que a gente tem que ouvir São críticas realmente ponderadas e sérias Então a vida é assim Por exemplo Sai da frente, sai da reta agora Eu tô embrasado Foi pimenta, foi arruda e até tempero bravo E ainda eu não entendo Por que ele é recalcado Vivi me invejando e criticando o que eu faço Olho gordo, não tem jeito Nós manda colir o diet Eu te faço uma pergunta Pra que tanto recalque? Pode vir, vem com tudo Vem que agora eu tô blindado Tem alho, tem alecrim Pra tirar seu mal olhado Eu cheguei, roubei a cena Do Moscou e eu sacudi Abalei suas estruturas Sua mente estremeci Tumultuei com tuas ideias E provei para você Que apesar do seu recalque Eu jamais desanimei Tô aqui, firme e forte Lutando e conquistando Só não dou moral Pra aqueles que se acham malandro Que de tantos invejosos Esse aí é só mais um Se tiver me invejando É porque eu sou melhor que tu Toma! Salgrão, salgrão Supos invejosos Vem que o recalque tá demais Vem os pico que me inveja Onde tem uma dormir Eu sou motivo das conversas Eu sou cobiçado E tu me inveja Tu é recalcado Eu sou foda E tu me inveja E tu me imagina É por isso que tu me envia Eu sou Mexico E tu me inveja Obrigado.